Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou testar alguns dos piores aplicativos que a gente tem na App Store Exatamente, eu vou testar os aplicativos que tem a pior avaliação de todas Porque, pra quem não sabe, sempre que a gente entra no aplicativo, depois que você tá jogando ou usando o aplicativo No meio dele aparece uma mensagem falando pra você avaliar aquele aplicativo, pra ver se você está gostando ou se você não está gostando Tem muita gente que nem avalia, entendeu? Eu, por exemplo, morro de preguiça de avaliar Mas, quando eu avalio, eu avalio de verdade Se eu gostei do aplicativo que eu avalio bem, se eu não gostei, eu não avalio bem Porque, né, tem que ser sinceros Então, hoje, a meta é a gente entrar na App Store, ir nos aplicativos que tem as piores avaliações e testar eles Pra ver por que eles têm essa pior avaliação Se isso foi uma avaliação injusta ou se realmente o aplicativo não presta, entendeu? Então, ó, antes da gente começar esse teste, deixa bastante like aí embaixo pra mim Vocês deixando bastante like, eu posso trazer a parte 3 desse vídeo Porque, pra quem não sabe, essa já é a parte 2 A parte 1, eu testei os aplicativos mais baratos da App Store Então, nessa parte 2, eu tô testando os aplicativos que tem a pior avaliação Se vocês deixarem bastante like, eu trago a parte 3 do jeito que vocês quiserem Fechou? Então, deixa o like e se inscreve no canal também Porque se inscrevendo no canal, você não vai perder nada do que eu posto aqui pra vocês Fechou? Então, vamos começar esse vídeo Eu escrevo aqui jogos, porque aí aparece tudo que é relacionado a jogo aqui na App Store O primeiro é Subway Subway, só que a avaliação dele é 4,6 É a avaliação muito boa Olha o tanto de estrelinha que esses jogos têm Ó, esses aqui têm as estrelinhas totalmente preenchidas, entendeu? No caso, a gente teria que achar algum jogo que tem pouca estrela Ó, esse aqui já diminuiu uma estrela Mas, continua sendo muito bom, porque continua tendo 4 estrelas Então, vamos abaixar aqui? Vamos procurar algum jogo que tenha menos estrela ainda, entendeu? Vamos ver, vamos ver Galera tá gostando bastante dos jogos, viu? Vamos descer bastante, porque eu acho que quanto mais pra baixo, pior serão os aplicativos Olha aqui ó, esse aqui já apareceu 3 estrelas só, tá vendo? 3 estrelas, ó, 2,8 de classificação E eu já acho que até agora esse foi o pior que apareceu aqui pra gente, hein? Será que a gente testa ele? Vamos testar? Então vamos lá Vamos testar esse jogo, cadê ele? Skate total Jogo de corrida 3D Vamos ver se é bom mesmo Vamos lá, vamos testar esse jogo aqui pra ver se ele é bom mesmo Não, não quero notificações não Ah, não, gente Ah, véi Isso aqui é tipo aquele Subway Surfer, sabe? Que já existia? Não, como é que pula aqui, gente? Eu não sei pular Não tá dando pra mexer, olha aqui Eu tô mexendo Ah, agora tá Ah, meu Deus do céu Eu não tô conseguindo mexer direito Que isso? Eu bati em todas as placas Calma, eu não tô entendendo direito É isso o jogo? Eu tenho que ficar indo pro lado e pro outro Desviando das coisas É até legal Eu joguei muito jogo assim já Só que, sei lá Eu não tô gostando muito da qualidade desse jogo Não parece muito com a qualidade que tem na capa do jogo, por exemplo Porque se você olha a capa do jogo A capa do jogo é maravilhosa A capa do jogo é um jogo 3D, tal, top, não sei o que Esse aqui, assim Até que não tá tão ruim Não é um 2D Realmente ele é um jogo em 3D Mas Não sei se é tão legal assim não, viu? Ei, novo record 900 Toque para abrir Vamos ver quem tirou de presente aqui O que que é isso? Nitro? Tá Enfim Esse foi o jogo que a gente baixou Entendeu? Vamos ver se a gente acha algum outro Que também tenha uma avaliação ruim Tá Vamos lá Vamos procurar aqui algum outro Ó Esse aqui tem 3 estrelas também Esse aqui, na verdade Eu acho que tem menos de 3 estrelas Ó 2,7 Parece ser legal É um jogo de corrida 3D também E de cachorro Olha que legal Caraca, se o jogo for assim mesmo é legal de... Olha aqui Será que o jogo é assim? Calma, vamos baixar, vamos ver Porque se for desse jeito que tá nas capas aqui nas fotos Ele parece ser bem legal Sinceramente, galera Ó, vamos abrir Desejo enviar notificações? Não Vamos lá Começar o jogo Loading, carregando... Ah Propaganda Ó, eu posso escolher pelo visto o meu cachorro Com qual cachorro que eu vou? Esse aqui é o mais rápido, né? Tá Vamos então com esse aqui Que é um pastor alemão Escolhi ele Ah, é assim que joga, galera Ó Ah, véi Sério isso? Nossa, galera Sinceramente, eu tô decepcionado Eu tô decepcionado com a qualidade É aquele típico jogo que... Parece que esses jogos Eles usam o mesmo programa De fazer jogo em 3D E faz um monte de jogo parecido Entendeu? Porque, olha isso Não faz nem sentido Não tem nem... Nem parece com o jogo de verdade Olha só O cachorro fica nessa animação infinita Nesse loop dessa animação dele Você mexe aqui, ó E fica indo pro lado e pro outro É só isso É só isso Você fica indo pro lado Pro outro E tal Não precisa pegar nada Olha isso Não tem nem graça esse jogo Tem nem uma moedinha pra gente pegar, ó Cadê as moedinhas pra gente pegar? Juntar? Comprar um capacete? Comprar uma mochila jato? Cadê? E você bater? O que acontece? É, eu levanto, né? Ah, meu Deus do céu Aí vai perder na vida dele, galera O jogo é isso, galera O jogo é isso Vamos pro próximo Porque esse aqui eu não tenho nem palavras Realmente ele mereceu essa avaliação que ele tem Vamos lá Vamos continuar aqui Descendo E procurando jogos que tem avaliação ruim Então vamos descer aqui Vamos descer Pô, eu só tô achando jogo com avaliação boa aqui praticamente Achei só dois Em meio de cem E tem uma avaliação ruim Mas o resto tudo tem avaliação boa Olha só Avaliação total praticamente em todos Vamos lá Tá difícil achar jogo com pior avaliação Isso é bom Porque significa que estão sendo produzidos muito mais jogos legais do que jogos paias Mas eu queria, sei lá, achar aqui pelo menos pra mostrar pra vocês no vídeo Vamos lá Vamos descer aqui mais um pouquinho Desce, desce, desce Vamos descer muito assim, ó Ih, espera Ih, eu acho que acabou Eu acho que acabou aqui embaixo a lista Tá, eu provavelmente eu passei de algum que tenha uma avaliação ruim também Então vamos ver, vamos subir aqui Ó, já sei galera Eu escrevi aqui Minecraft Porque eu sei que tem muitos jogos que são imitações de Minecraft Vamos procurar aqui Vamos ver o que tem uma avaliação ruim Porque provavelmente vai ser um desses que eu falei Um jogo de Minecraft falso Que vai ter a pior avaliação de todas Olha só galera Esse aqui é o pior de todos que eu achei até agora 1,6 de avaliação Esse aqui ele tem nem duas estrelas direito Entendeu? Tem uma estrela e pouquinho Vamos baixar Vamos ver como que é esse jogo Vamos ver como é que é esse savana Parece o Minecraft da savana africana Entendeu? Se for uma qualidade legal e tudo mais Vai ser muito doido Porque savana africana é o lugar mais doido É o lugar que eu mais quero ter vontade de ir Um dos lugares que eu tenho mais vontade de ir no mundo, né? Vamos ver se passa essa realidade mesmo Vamos lá Começar Novo jogo Tá E agora? Uai, não tô achando tão ruim não, hein? Assim, esse céu é bem bugado, né? O céu parece que rabiscaram o céu todo Eu tô gostando de ver Que ele tem uma animação na forma de andar Olha só Parece realmente que a gente tá caminhando Isso ficou legal Olha só As árvores Claro que isso aqui é uma imitação nítida do Minecraft Mas Pô, eu não tô achando tão ruim não, galera Sinceramente Vamos quebrar aqui essas madeiras Ver como é que é Ver se é a mesma coisa Como é que é quando cai madeira Nossa senhora Demora pra caramba pra quebrar Tá E isso aqui é o quê? Ah, tem um botãozinho aqui que é para bater Ó Pra bater Tá lembrando quando vem um bicho Você... Olha lá Olha lá Que que é isso aqui? Caraca É um elefante, galera Olha isso Não, mano Que elefante feio, viu? Olha a tromba dele A tromba dele nem é pra baixo A tromba dele é pra frente Isso nem parece com um elefante Ah não, aí não Deixa eu bater nele pra ver se ele me ataca Bati Bati Meu Deus, ele tá me atacando Ele tá me atacando Sai Sai Sai, ele tá me atacando Eu não consigo atacar ele, velho Caraca Deixa eu sair correndo Ele corre Corre Tem outro bicho aqui O que que é isso? Caraca, um leão Ai meu Deus O leão tá me atacando também Todo bicho aqui me ataca, velho Pelo amor de Deus Meu Deus Sai Olha a galinha Ah não Essa galinha é muito idêntica do Minecraft Não Essa galinha é uma cópia exata com a galinha do Minecraft Calma Eu tô tentando chegar nela Mas tá difícil de andar Essa galinha é a galinha do Minecraft Ó Sinceramente Não fiquei muito fã desse jogo Mas também não acho que merecia duas estrelas não Entendeu? Acho que merecia pelo menos três e meio Três estrelas e meio É o que esse jogo merecia Mas Pra esse vídeo não ficar muito grande Eu vou finalizar ele por aqui Se você quiser que eu traga uma parte três desse vídeo Trazendo outros jogos com as piores avaliações Ou sei lá se no próximo vídeo eu testar os jogos Que imitam jogos originais Por exemplo Esse jogo foi uma imitação de um jogo de Minecraft Ou seja No próximo vídeo eu posso trazer só os jogos Que são imitações de jogos que já existem Só vai depender de vocês Deixa bastante like aí embaixo Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal se você não for inscrito E me segue no Instagram Arroba Brener Mariana Eu posto muita coisa legal pra vocês lá também Fechou? Um beijo galera Amo vocês e tchau 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 Tchau